3, 2, 1, gravando. O São Paulo não tem a menor intenção em negociar o Meia Patrick. Segundo uma fonte minha do clube, o São Paulo entende que é a melhor contratação dessa temporada. Não faz sentido nenhum se desfazer do Patrick. E, claro, o atrito com o Rogério Senne pegou muito. E eu quero trazer todos os bastidores. Teve uma reunião importante no São Paulo e muita coisa sendo decidida para 2023. Quero trazer todos esses detalhes para vocês a partir de agora. Mas antes, se inscreve no canal, ative as notificações, compartilhe os vídeos. Todos os dias tem informação de qualidade para vocês. Lembrando que estaremos na Copa do Mundo do Catar para trazer tudo sobre o Mundial para vocês. Beleza pura? O São Paulo fez uma reunião, aconteceu uma reunião da Cúpula São Paulina para falar um pouco e gerenciar um pouco o que está acontecendo nessa crise entre o Patrick e o Rogério Senne e todo o ambiente de tensão que vive hoje o São Paulo. O que acontece é que, assim, essa discussão entre o Rogério e o Patrick, ela tinha sido resolvida internamente, ou pelo menos a direção puxou os dois lados para tentar resolver tudo isso internamente e não iria se tocar nesse assunto publicamente. Aí o Rogério acabou na entrevista coletiva, depois do jogo, falando sobre a questão do Patrick. E isso gerou, claro, uma insatisfação no Patrick. O Patrick, que inclusive chegou no segundo tempo, para entrar no time no segundo tempo, não seria relacionado pelas informações que eu apurei. Claro que houve ali uma mudança nos planos, ele foi relacionado e acabou entrando no segundo tempo e, consequentemente, o Patrick melhorou. Inclusive, o São Paulo, apesar de ter jogado muito mal o time como um todo, o Patrick chegou a entrar bem no segundo tempo. O Patrick é um jogador muito importante. O Patrick gosta do São Paulo, inclusive, num vídeo nosso aqui do canal, o Patrick falou não podia estar em lugar melhor. Tem essa frase num vídeo do São Paulo de bastidores antes da decisão da Copa Sul-Americana. Tem esse vídeo e tem essa fala do Patrick. Ele estava se sentindo muito à vontade, se sente muito à vontade. Mas, evidentemente, quando você tem uma quebra de algo que foi combinado, de não se falar publicamente sobre a questão da discussão no vestiário do Maracanã no intervalo do jogo contra o Fluminense, aí o jogador se sente no direito de falar olha, então não estou sendo respeitado. E o Rogério Ceni, por outro lado, quando fala, também coloca um pouco de razão ali, né? Porque, afinal de contas, o Rogério é o chefe, é o treinador, toma as decisões. E pelo que a gente tem ali de depoimentos, né? De quem viu a discussão, o Patrick se excedeu. Cada um tem a sua responsabilidade, mas fato é que o negócio não estava encaixando. Ainda mais depois dessa entrevista do Rogério. Inclusive, outros jogadores, os jogadores mais experientes, também ali com uma desconfiança em relação ao Rogério, as escolhas que o Rogério tem tomado no time. Enfim, está um clima meio esquisito, está um ambiente um pouco mais carregado. E isso se refletiu, e isso foi diretamente nessa história do Patrick. Até muito se falou da questão de terem clubes interessados no Patrick. Com quem eu conversei, me disse o seguinte, que é muito prematuro para se ter alguma coisa concreta de um outro clube. Sendo que tudo isso aconteceu, né? Tem menos de uma semana. Essa situação toda da discussão do Rogério com o Patrick. Apesar de todo o noticiário, de ter ganhado cartaz, é uma situação muito nova ainda para pensar. Ah, já tem um clube interessado e vai fazer uma proposta. E eu trago aqui para vocês a real, o termômetro real vindo dos dois lados. Pensar que o Patrick poderia deixar o São Paulo e já fechar com outro clube, de fato, eu desconfio. Enfim, mas as minhas fontes me garantiram que nada aconteceu nesse sentido. O que a direção de São Paulo também aproveitou esse dia seguinte, nessa quarta-feira, depois da derrota, da maneira que foi tudo lá no estádio do Morumbi, para fazer uma reflexão e tentar melhorar o ambiente. E fazer cobranças, evidentemente. Cobranças a quem tem que ser cobrado. No caso, o Patrick já se desculpou com alguns jogadores, com algumas lideranças. Tanto que, inclusive, antes do jogo contra o Internacional, a gente gravou um vídeo aqui no canal falando que os dois lados estavam querendo mesmo colocar uma pedra no assunto. Algo que não aconteceu, enfim, a gente viu depois do jogo na entrevista do Rogério. Mas a direção entende que, se você não tiver um ambiente saudável em 2023, você não tem uma continuidade no trabalho. É difícil você ter uma continuidade no trabalho. E isso vale para todo mundo. Vale para jogador, vale para comissão técnica. E, especificamente, do trabalho do Rogério, que vem recebendo muitas críticas da torcida, e ontem a gente ouviu muitas vaias no Morumbi, o que eu pude apurar é que a direção entende que o Rogério, no quesito do trabalho dele, o Rogério precisa fazer esse time jogar. O time precisa jogar melhor. O time não está jogando bem. E isso é responsabilidade da comissão técnica. Está nas mãos do Rogério essa missão de fazer o time jogar. Ele é o técnico, ele monta o time, ele monta as peças, mas o time precisa apresentar o melhor futebol. O que não está acontecendo. E isso, evidentemente, é um trabalho a ser feito também para a próxima temporada, para 2023. O São Paulo, que ontem, através do presidente, o presidente se pronunciou ontem, botou a cara lá para falar na entrevista coletiva, e disse que vai reforçar o time. Só que eu ouvi já hoje que isso, evidentemente, vai acontecer, a tentativa de reforçar o time, ela vai acontecer em 2023, mas sem dinheiro. O São Paulo não tem dinheiro. Ou seja, o São Paulo vai ter que captar recursos, vai ter que pegar oportunidade de mercado, para fazer essas contratações pontuais, para colocar o time para o Rogério tentar fazer com que esse time jogue. E, evidentemente, a gente sabe que vai ter uma barca muito grande, a gente sabe que vai ter um número alto de jogadores saindo, a gente já colocou aqui que o Miranda não deve ficar, o Luizão já está indo embora fazendo pré-contrato, o Colorado, o Éder, são jogadores que, muito possivelmente, vão deixar o clube. E aí você tem uma limpeza de folha salarial, você tem ali uma diminuição na folha, e isso abre espaço para você, de repente, trazer uma oportunidade de mercado. Isso sem contar que ainda vai ter uma discussão para você saber se vai ter uma contratação de um goleiro ou não. Lembrando que o Santos agora está topando fazer negócio com o John, e é um goleiro que interessa o São Paulo. A questão do Reinaldo também precisa ser resolvida, que ele tem uma proposta lá, ou vai chegar uma proposta do Grêmio para ele. Enfim, são situações que o São Paulo já começa a definir nessas reuniões, mas o tema, o mote principal, é voltar a ter um ambiente saudável para 2023. E isso está sendo contornado nessa questão do Patrick. Certo? Ó, quero o comentário de vocês aqui sobre essas informações todas, os bastidores que eu trago para vocês aqui no vídeo do canal. Tá certo, Patrick? Tá certo, Rogério? Os dois têm que voltar a ter pelo menos uma convivência ali para o futebol de São Paulo voltar a aparecer? Deixa seus comentários aqui. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve. E não esquece de usar o Hernandes, o cupom da Centauro, que te dá um descontasto na nossa vitrina aqui do canal. Link na descrição e também QR Code na tela. Mas você sabe que sempre cabe uma última informação. Antes de encerrar esse vídeo, eu quero dizer para vocês que o Corinthians tem negociações avançadíssimas com o paraguaio Romero. É, o cara é ídolo. O cara é o maior, segundo o maior artilheiro da arena. Ele ganhou títulos, conquistou a torcida com a sua raça em campo. Então, ele está terminando o contrato dele no Cruz Azul do México, dia 31 termina. E aí fica livre do mercado e volta ao Corinthians. Essas conversas já estão muito bem adiantadas. Então, teremos um jogador que vai ajudar muito o Corinthians, principalmente nessa questão de voltar a marcação, de entrega, de raça. É um perfil que o Corinthians busca também para a próxima temporada, em 2022, sem contar a identificação que o paraguaio tem com a torcida do Corinthians. Ou seja, uma contratação que eu tenho certeza que o torcedor do Corinthians está muito feliz, não é? Deixa nos comentários aqui. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve. Sempre tem informação, sempre tem aquela última. E eu espero que vocês tenham gostado.